Bom dia pra você, como é que vão funcionar essas matrículas? Antigamente a gente tinha aquela cena daquele tanto de mães na porta da escola fazendo fila, hoje não tem isso mais, a fila é online ou na linha telefônica, né? Bom dia, é um prazer falar com você, com toda a nossa comunidade, pra poder esclarecer a situação das matrículas, né? Hoje o Estado de Goiás tem um dispositivo chamado matrícula.gov.br que é o canal que a população tem... Ô gente, que pena! Ó, voltou. ...que a nossa secretária tem garantido a nossa estrutura, né? Vaga pra todo mundo, ou seja, não vai faltar vaga. Toda comunidade tem que fazer a matrícula pelo site. O que que ocorre? Os nossos alunos da rede que só vão renovar, ele renova na escola. Se ele for pedir uma transferência, ele pede na escola dele pra uma outra unidade nossa. E os... as pessoas novatas, os alunos novatos, no momento que ele entra no site, ele faz opção por três unidades próximas da casa dele. Então ele vai sugerir para o sistema... O Skype dele tá oscilando um pouquinho, mas a informação dá pra ser captada, né, gente? Caiu a ligação ou não? A gente vai conseguir retomar? Ele tá passando aí essas informações importantes pro pessoal, né? Porque se você garantir ali a reserva já pelo site, já é meio caminho andado. É o que ele tá dizendo, ó, o site tá aí na sua tela, www.matricula.gov.br. Tem também uma disputa grande pelas vagas do integral. A gente sabe que muitas mães trabalham o dia todo e precisam deixar os filhos na escola por um período integral. Então, a disputa é maior. Ele voltou no Skype. Vamos, inclusive, Sidney, falar sobre isso, sobre o integral, que é bem disputado? O integral, as matrículas ocorrem na própria unidade, ou seja, os alunos que vão estudar em colégio integral, eles não fazem a matrícula pelo site, eles têm que ir na escola. Existem alguns CEPIs, algumas escolas de tempo integral, que elas vão ter o tempo integral e o ensino regular. Então, até esses alunos para o ensino regular dessas unidades, a matrícula tem que acontecer na unidade escolar, não é pelo site. Mas não vai dar fila demais, não? A pandemia não acabou, né, Sidney? Será que não vai ter produto? Vocês vão organizar ainda? Não, não vai dar fila porque, efetivamente, há transferência, né? E as novas vagas é uma quantidade que a escola consegue atender. As nossas unidades estão orientadas a cumprir todos os protocolos de biossegurança, né? Questão de álcool, distanciamento. Então, todas as escolas estão preparadas para receber essa comunidade, com total segurança para a saúde de todos. Tá ótimo, então. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui. Um grande abraço. Nós é quem agradecemos. Tchau, tchau.